O caminhão Scania levava a carga viva de suínos e, segundo informações, teria batido na caminhonete Hilux e tombando na sequência. A dinâmica do acidente indica que o caminhão seguia sentido a São João e a caminhonete seguia no sentido à vista alegre, sendo que na curva da pedreira Minoso, ainda em São João, o caminhão tombou atingindo a caminhonete que rodou na pista e, na sequência, acabou capotando, ficando às margens da rodovia. Na caminhonete estava um casal e duas crianças. A princípio, somente o condutor apresentou ferimentos e foi socorrido por uma equipe do SAMU. Também o motorista do caminhão apresentou um ferimento no braço e foi levado ao pronto atendimento de São João. Parece que o caminhão veio com o bando e colidiu contra a parte traseira da caminhonete, que vinha no sentido contrário. Eles acabaram ambos capotando. A família inteira do caldo estava com marido, mulher e duas crianças, graças a Deus, nos feriram, foram atendidos pela equipe do SAMU, transportados para a unidade de saúde. O condutor do caminhão foi transportado por populares para o pronto atendimento de São João. A princípio, só danos materiais e a carga de suínos, que acabou bombando os suínos dentro do caminhão, esperando para ser retirado, importado. A Polícia Rodoviária Estadual, posto de Chopinzinho, registrou a ocorrência. A Polícia Militar de São João também foi ao local e auxiliou na situação para evitar o saque da carga. Muitas pessoas se deslocaram para o local do acidente, na intenção de capturar os animais, que estavam agitados nas imediações.